Calma, eu sei que você quer dar dislike, eu sei que você quer comentar aqui embaixo Ai, como é que você nunca viu esse filme? Calma. Sim, eu nunca vi O Poderoso Chefão, mas hoje a gente vai tentar corrigir isso. Sempre que eu mencionava pra alguém que eu nunca tinha visto O Poderoso Chefão, a reação era sempre a mesma de Como não? Você tem que ver! É um filme incrível, não sei o que lá. Mas eu nunca vi, nunca tive pazência, porque são três horas de filme. E eu vou admitir umas coisas. Eu não sei a diferença entre Al Pacino e Al Capone. Eu não sei se isso tem a ver com O Poderoso Chefão. Ou eu não sei se isso é Scarface. Eu não sei a diferença, eu sei que é máfia, mas assim, não sei a diferença. Sinceramente, é ruim admitir isso, mas tem vários outros filmes que eu também nunca vi e não sei do que se trata, tipo O Clube da Luta, Scarface. Até um filme que eu queria muito ver, mas eu nunca vi, mas todo mundo fala que é excelente. É Dark Knight, do Batman. Eu nunca vi, quero ver, tá na lista. Então, como eu tô em quarentena e não tem literalmente nada pra fazer, eu decidi aceitar o desafio que ninguém fez de ver esse filme e falar pra vocês o que eu achei e fazer uma review aqui no canal. Vale ressaltar que eu não sou especialista em cinema, eu nunca estudei cinema, eu não sou cinéfila, eu gosto de filme simples, eu gosto de filme interessante, legal e eu não sei nenhum plot desse filme do Poderoso Chefão, nunca soube, sei que é máfia de novo, mas assim, não sei do que se trata e vou aqui trazer minhas opiniões pra vocês. E se você que tá aí me julgando agora, para de julgar, porque eu tô me educando, eu tô querendo aprender sobre as coisas. E se você também nunca viu esse filme, passa agora o vídeo, vai no Netflix, vê o filme e volta daqui a três horas pra gente discutir o que a gente achou. Então, é o dia seguinte, o filme demorou muito tempo ontem, eu não ia conseguir filmar tudo no mesmo dia, enfim, estou de volta. Inclusive, eu filmei um vídeo pro meu IGTV, experimentando produtos Candice Berenice, que eu usei pra fazer a make de hoje, eu vou postar lá, então me segue no Instagram. Antes de falar sobre o filme, eu queria corrigir algumas coisas que eu falei ontem. Eu falei da confusão Al Patino, Al Capone, eu descobri que o Al Patino tá nesse filme, mas ele não é o Poderoso Chefão, no início até que ele vira, enfim. Al Capone também, descobri que ele foi um gangster na vida real. E o ator principal é o Marlon Brando, eu não sabia disso, eu achei que ele fosse muito mais antigo do que... Tudo bem que ele já tá velho no filme, mas de qualquer forma eu não sabia, agora eu sei, tá? Então agora vamos lá, esse vídeo vai conter spoiler, não sei se isso é até válido pra um filme de 1972, mas de qualquer forma eu vou falar bem abertamente sobre o que acontece no filme, então se você não viu, spoiler alert. Vamos lá então, não me cancelem, por favor. Eu vou dizer as minhas opiniões e as minhas impressões sobre o filme. Eu vou começar expressando uma dificuldade que eu tive basicamente o filme inteiro, que foi de acompanhar o que tava acontecendo, porque o elenco é muito grande, e o tempo todo eles introduziam novos personagens e novos rostos, e eu não conseguia acompanhar direito quem era quem, isso foi muito complicado. Inclusive o Don Corleone, eu acho que ele tem cinco filhos, eu só fui conseguir saber que eles tinham cinco filhos de fato ao longo do filme, porque tinha pessoas que eu não sabia que eram filhos dele, até alguém falar muito abertamente. Mas enfim, foi difícil de acompanhar nesse aspecto, tipo, quem é essa pessoa, o que ela tá fazendo, e eu nunca vi Game of Thrones, eu sei que isso é um problema similar, então eu não tô acostumada com esse tipo de coisa. Ainda outra crítica sobre o filme é que eu achei ele muito lento, as coisas demoravam muito pra acontecer, as coisas não importantes pareciam durar horas, e as coisas importantes eram assim, segundos, você piscava, você perdia. Então eu não sei se precisava ter três horas de duração, não me cancela, porque eu não entendo muito de cinema, mas uma pessoa que tem uma perspectiva normal de cinema, eu achei que foi, assim, uma coisa muito devagar, difícil de acompanhar, e eu não tava entendendo direito o que eles estavam querendo focar, porque às vezes eles focavam em coisas inúteis, às vezes em coisas importantes, então foi um pouco confuso. E como eu falei, ele tem três horas, mas não foi o tipo de filme que me deixou presa no sofá, de olho na tela, eu fiquei pausando várias vezes pra ir no banheiro, pegar pipoca, mas um pouquinho de crítica. Eu vou chegar em pontos que eu achei interessantes, mas vamos nas críticas primeiro. Eu não conheço a história da máfia, talvez isso seja falha minha, a máfia nos Estados Unidos. O filme não tem um início direito, ele já começa com o Dom Corleone sendo lá o personagem super estabelecido, super poderoso, as pessoas todas pedindo favor, pedindo ajuda, e eu acho que seria interessante de entender por que que ele é tão poderoso. Eu não sei se os outros filmes entram nesse mérito, mas de entender como é que ele conseguiu criar essa coisa que ele foi criando ao longo dos anos e tal, ele já é estabelecido como poderoso chefão. Tipo, ok, mas eu senti falta um pouco de contexto, porque, de novo, eu não conheço a história da máfia, pode ser falha minha, mas enfim. Agora, os pontos que eu achei interessantes, que eu achei curiosos de assistir, o filme foca muito na questão da família italiana nos Estados Unidos, e também de como o preconceito existia, talvez ainda exista, não sei, naquela época, com essas famílias. Então, os americanos julgavam os italianos como aquelas pessoas que falam muito alto, que são meio barraqueiros e tal. O filme também mostra bastante como a questão da família é importante nessa cultura italiana. Legal de terem entrado nesse mérito, de expor também a parte social da coisa. Eu expliquei já que eu não sei muito a história da máfia, mas no filme eles tocam sobre a questão das drogas, e que eles não querem muito se meter nesse ramo. E é interessante, que eles conseguiam ser mega poderosos lá naquela época, mas não com drogas. O mundo das drogas é muito associado a pobres e negros, e os chefões não queriam muito se meter com esse mundo, até porque ser uma coisa muito mal vista. Mas até discutiram a questão de ser uma possibilidade interessante de lucro, talvez um negócio interessante, mas não era o foco. Isso é bem legal de ver como as coisas mudaram. E o uso de drogas também era muito mal visto. Então, vender podia ser interessante, mas usar era uma coisa que era destinada aos pobres e negros, e que eles não queriam se meter nisso. Então, ok, né? O filme foi mostrando muito aí como é que é a dinâmica dessa família, a história dessa família, como é que eles agem nessa coisa mafiosa. Mas a gente tem lá o Michael, que é a cara do Gregório WVN novinho também, by the way. Mas a gente tem o personagem do Michael, né? Que ele começou totalmente pacífico, ele não era muito inteirado dessas questões familiares, questões de máfia e tudo mais, até que tudo muda. Em certo ponto tem a cena do restaurante, que ele mata dois caras. Nesse momento eu até achei que talvez ele fosse vacilar, que ele não fosse se render a esse mundo mafioso, mas ele acaba matando as pessoas. E aí tudo muda pra ele. Ele vai pra Itália, refugiado. Também nesse momento eu tinha esperança de que ele fosse ser uma pessoa normal, que ele fosse apreciar a vida no campo. Ele até conheceu uma pessoa, se apaixonou, casou com ela. Mas com a morte do irmão e com a explosão da esposa, tudo explode na vida dele também. Ele volta pra Nova York e ele acaba virando ele mesmo um poderoso chefão. Não sei se pela questão da vingança ou se ele só ficou com a cabeça toda bagunçada, mas ele assume essa postura de poderoso chefão. Também decide matar todo mundo e fica meio, assim, viciado nisso. Mas é muito bizarro pensar que no início do filme ele parecia quase um... mas ele parecia uma figura que não ia ser muito importante. Até que ele matou os dois caras e foi aí que ele virou realmente parte da família. Porque no início ele era meio contra e tal. Eu acho que o filme 2 explora mais ele. Porque, afinal, spoiler. O Dom Corleão, pai, morre. Então eu não sei se no segundo ou terceiro filme o filho que conta a história. Eu não sei. O último ponto que eu queria levantar sobre a questão da máfia no geral é que é tão triste e bizarro como as coisas são basicamente orientadas a poder e tratadas com vingança. No filme inteiro as famílias ficam duelando entre si pra quem ia ter mais poder e ninguém queria ceder com nada. E sempre ficavam matando um ao outro e essa coisa de vingança e tal. E no momento que a gente tá... Não sei. Pondo em perspectiva aparece uma coisa tão sem importância uma coisa tão boba e que causa tanto problema. E pensar também que era uma coisa que era real naquela época. Hoje em dia ainda tem muitas coisas parecidas mas é bem triste pensar que a gente como humanidade não consegue ser um ser puro. Que a gente só consegue ser um ser violento ser que quer vingança que quer poder que quer sempre ser o máximo e que nunca tá satisfeito. Então recapitulando eu não achei o filme ruim não me cancelem mas não achei o melhor filme do mundo. Eu tava esperando o filme sobre a máfia e eu ganhei o filme sobre a máfia mas pouca coisa me prendeu muito. A cena do restaurante foi... teve um pouco de arrepio e tal mas de resto até a cena do cavalo que eu já tinha ouvido falar antes foi tão... foi rápido e foi impactante e foi aí que eu percebi mesmo a questão da vingança mas não foi algo que me pegou muito que me deixou emocionada que... Oh meu Deus minha vida tá mudada minha vida não tá mudada mas é um bom filme valeu a experiência eu não acho que seja esse tipo de coisa que todo mundo tem que ver que vai mudar a sua vida acho que tem muito filme assim tipo Interestelar é um filme incrível um filme que te prende que você fica meu Deus põe tudo em perspectiva e tal sua vida pode mudar a partir daí mas esse filme eu achei ok não entendo muito porque é um clássico mas aí de novo eu não sou especialista posso estar falando besteira você pode estar querendo que absurdo o elenco eu sei que é de primeira mas não achei oh meu Deus esse é o melhor filme do mundo peço desculpas se é o seu filme preferido não quero te ofender essa é a minha opinião apenas e com isso eu concluo esse vídeo eu espero que você tenha gostado ou não talvez você tenha odiado talvez você me odeie mas acontece eu acho que a gente tem que respeitar a opinião do outro então com isso eu queria perguntar pra você qual o seu filme preferido deixa aqui nos comentários espero que você tenha gostado do vídeo mesmo assim talvez um pouquinho e eu vejo você no próximo vídeo tchau eu vou ser muito cancelada